Fala pessoal, Davi aqui e hoje eu tenho que gravar um vídeo do terceiro ou quarto episódio de Dream League Soccer modo carreira Aqui vamos lá né, segunda divisão, oitavo jogo de 15 Tá, eles começam com a bola Um comentário disse que preferia que eu jogue narrando, então vou jogar narrando Tiro de meta do Okadija Pegou a bola, Caeiro Agora, ih, Ferguson vai atrás da bola, tocou pra Arnold Tocou, pegou, Maiga, agora toca a bola Pegou, sei lá, a camisa 10 Ih, sei lá, não conseguiu recuperar a bola, mas conseguiu agora Agora tocou pra Arnold, Arnold tocou pra Caeiro Caeiro tá correndo atrás da bola Caeiro tá indo atrás Ah, perdeu a bola, um carrinho extraordinário do zagueiro deles Diário com a bola, Arnold vai indo até o gol Arnold vai levar um carrinho espetacular também Sei lá, Ridali pra fora Um chute não tão bom, mas foi uma tentativa boa De sei lá Agora o goleiro chuta a bola, VanderMeer tá com a bola Tocou pra Caeiro, tocou pra Arnold Na cara do gol, Arnold Pega a bola, é pra fazer, é pra fazer Gol Toca a música Golaço de Arnold Conseguiu deslocar bem o goleiro Foi um belo gol aí Caeiro indo atrás da bola Deu um carrinho, é falta? Que isso, falta? É pra cartão também, viu, Giz? Ih, Caeiro levou um amarelo Norã, Norã, vai com a bola Vai bater a falta Conoli, cabeceou Li Li tá com a bola Ele é a esperança Ele é a esperança do gol Foi a substituição Embeumo Ah, é falta Que isso, Embeumo? Pra quê? Tanta agressividade Mais Maedia Ih, com a bola com o Diallo E vai tomar ali o gol Ai, não é rebote É um gol 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 E, nossa, falta clara Cartão, pra cartão vermelho Fofana, cartão vermelho É a esperança Li Vai bater a falta Bater, eu acho que mal E Balina Ai, no lado do gol Tocar pra Pra ladan Opa, falta Pra vermelho também Boa, Juizão Li com a bola Acho que ele não vai bater pro gol Ele deu Ele tocou pra Fergusson Fergusson E chutou pra fora Quase um golaço Mas acho que esse vai ser o fim do jogo Corey Fim do jogo Um a um Dois vermelhos pro Mets Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Então é isso Falou